Música Deus os abençoe irmãos, uma boa tarde a todos Vamos ler nossas bíblias aqui no Salmo 61, verso 1º 5 Aqueles que não pegaram, que não ouviram o culto desta manhã A gente fez questão de trazer alguns pontos Da mensagem do profeta em relação a certas coisas do futuro Até mesmo aqueles que dizem que já não há sangue no profissiatório Que o cordeiro já saiu do trono Por certas outras coisas Não colocamos nenhuma interpretação Somente colocamos aquilo que o mensageiro disse E fiz questão de citar cada parágrafo Para que isso seja um documento Para aqueles que creem na mensagem Então é importante que você ouça Você pode ouvir mesmo pelo YouTube O povo escolhido Ou então pegar um DVD e ouvir Ouve ao Deus o meu clamor Atende a minha oração Desde o fim da terra Clamarei a ti Quando o meu coração estiver Desmaiado Leva-me para a rocha Que é mais alta que eu Pois tem sido o meu refúgio O tem sido refúgio para mim E uma torre forte contra o inimigo Habitarei no teu tabernáculo para sempre Abrigar-me-ei No esconderijo das tuas asas Pois tu, ó Deus Ouviste os meus votos E deste-me herança Dos que temem ao teu nome Oremos Pai Celestial Nome do Senhor Jesus Nós oramos uma vez mais Te pedimos Que o Senhor Nos abençoe com a sua palavra Naquilo que queremos ainda Falar antes da ceia Que o teu espírito Possa vivificar a tua palavra E abençoar a tua igreja Tanto aqueles que estão Aqui agora na igreja Como aqueles que estão Acompanhando através da internet O que ainda ouvirão Nós colocamos diante do Senhor E esperamos Inteiramente na graça do Senhor Esperamos do socorro do Senhor Em nome do Senhor Jesus Entregamos nossas vidas aqui Para teu serviço, Pai E esperamos que o Senhor Vifique a sua palavra No nome santo do Senhor Jesus E para a sua glória Em nome do Senhor Jesus Sublime graça do Senhor Sublime graça do Senhor Que a honra infeliz Amém Podeis tomar assento em nós Glória e o nome do Senhor Jesus Queremos Eu estarei lendo ainda Alguns parágrafos da mensagem Considerando Os nossos caminhos Mas que colocar um Pensamento como Socorro Em tempo de angústia Profeta disse que Infelizmente Nós precisamos De um tempo de angústia Para então nós Buscar o socorro Quando tudo está bem Nós Não buscamos Então quando as coisas Ficam mal É que nós buscamos O socorro Isto já é Inerente Faz parte da Da natureza humana Não é? O meu velho pai Lá no mato Dizia que o corvo Quando chovia muito Ele dizia Eu tenho que fazer uma casa Para mim Mas que quando passava A chuva Ele dizia Para que quero casa Com esse sol? Então era Um ditado Comparando com o ser humano Está tudo bem Para que? Mas então Quando vem os problemas Aí pensamos Que precisamos De um socorro A escritura A escritura que lemos Diz que Desde o fim Da terra Clamo-te Eu penso Que poderia Talvez ser um pouquinho Diferente Desde o fim Dos meus recursos Fim da terra Não tem onde Mais Chegou ao fim Da terra Você Fica fora De tudo Então Diz que Desde o fim Quando chegou no fim Como diz É muito comum Dizer aí No fundo Poço As igrejas Falam muito Isso Então Ali eu clamo Quando é que Jonas Clamou Quando ele estava Indo para Tarso Não Ele estava Tranquilo Estava tirando As férias Ainda que Deus Tinha mandado ele Trabalhar Para ir lá Em Nínive Mas ele estava Tranquilo Foi lá Para o porão Do navio E Deitou-se A dormir Mesmo que A tempestade Lá fora Lá em cima Do navio Estava terrível Mas ele lá embaixo Não estava vendo nada Estava no porão Mas então Depois que Todo mundo Tinha buscado Já o socorro Por buscar ele Disseram Mas não tem mais ninguém Eles já tinham Pedido oração Na batista Na metodista Na assembleia Na quadrangular Na deventista Tinha ido em todas as igrejas Vamos fazer uma comparação Eles tinham buscado Cada um O seu Deus Porque na verdade É uma fé É uma maneira De ver Deus Mas aí disseram Tem um crente da mensagem Em porão Não Eles não sabiam quem era Eram desconhecidos Por lá Chamaram Você Você está dormindo Mas nós estamos quase morrendo E você dorme Rapaz O que está acontecendo O barco está a ponto De afundar Nós jogamos toda a carga Fora E não adianta A tempestade Não acalma E as ondas Não vão aguentar Muito tempo Qual é a sua igreja Qual é o seu Deus Disseram Eu sou um hebreu Eu creio no único Deus Verdadeiro Então vai Falar com ele Vai falar com ele Porque a coisa Está feia mesmo Não Não adianta Falar com ele Eu estou Desobedecendo Estou fugindo dele Eu estou fugindo Estou tentando Me esconder por aqui Porque ele me mandou Foi para outro lugar Que eu não gosto Daquela gente lá E ele me disse Que era para mim E para lá E eu estou indo Para o lugar Que eu gosto Foi quando Disseram Não, mas ora Não, não adianta Precisa me consertar Mas não tem mais jeito Agora Se vocês me jogar Fora do navio Vai resolver o problema O problema No navio Sou eu mesmo Até me arrepia Quando penso nisso Quando ele caiu no mar Lá estava um peixe Diz a Bíblia Preparado por Deus Um grande peixe Que o engoliu Então daí Ele orou o tempo todo Acho que não dormia Um soninho Que se quer Imagina no estômago Do peixe Passou noite e dia Orando Até Ir chegar Chegar o lugar Estrada somente um que é capaz de abrir a Bíblia para nós, é Cristo. Porque Apocalipse 5 diz, e não foi achado ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra que fosse digno de tomar o livro e desatar os seus selos, até mesmo olhar para ele, não tinha ninguém, até para olhar para ele. Diz o profeta, veja você, onde está a nossa dignidade, nossa capacidade? Não somos nada, a palavra de Deus é sagrada, mas cada semana vai estar saindo um videozinho aí no nosso canal, Povo Escolhido, e o primeiro eu falei falando sobre isto, o que a Bíblia fez da minha vida. Pequenos vídeos aí, uns dez minutos, né? O que a Bíblia fez? Eu não podia ler, que eu era analfabeto, mas eu acreditei que se eu pegasse esse livro minha vida mudava. E mudou. Não precisei mais de cigarro, não precisei mais de bebida, não precisei mais de baile, não precisei de música profana, não precisei mais de nada disso. Isso quando eu vivia só no meio de pecadores, não tinha um cristão onde eu vivia. Mudou a minha vida. E aqui estou eu. Essa Bíblia, essa palavra, tem poder. Mudam a vida. Transforma. É somente crer nela, não? Mas, aqui então o salmista está dizendo, leva-me para aquela rocha, que é mais alta do que eu. Eu creio que é uma outra tradução que diz, é mais forte do que eu. Quando nós estamos muito endurecidos, Deus precisa de algo mais forte. Para nos amolecer. Ou para nos afinar, tirar as lebarbas de nós, não é? Então, mas Ele é o socorro. Ele está pronto a nos socorrer em qualquer momento. Eu quero me apressar a ler alguns parágrafos aqui, que eu não quero me deter muito tempo. Mas diz aqui o profeta, diga-me que preço você daria pela vida eterna? Se você soubesse que estava sendo vendido por aí a vida eterna, quanto você pagaria? creio que é incomparável o que uma pessoa poderia pagar para ter vida eterna. Agora, o profeta até diz assim, se estivéssemos oferecendo um compramido, uma cápsula e um remédio que pudesse fazer viver 500 anos, a pessoa se esforçaria para comprar. As pessoas deixariam de vir no culto, talvez, para ir na fila, pegar o compramido. Mas não está sendo oferecido 500 anos. Está sendo oferecido vida eterna. E não é uma vida eterna com dor de cabeça, com dor na coluna, com câncer nas pernas, com tudo ruim, problemas aqui, problemas ali. É uma vida eterna de paz. A paz de Deus. Ele disse, eu vos dou a minha paz. E não as dou como o mundo dá. A paz do mundo é enganosa, não é? E o profeta cita aqui um incrédulo, um ateu, morrendo. Diz Bob Ingersoll. Enquanto ele estava morrendo, no quarto do hospital, ele gritou, ó Deus. E logo disse, se existe um Deus, tenha misericórdia de mim. Agora ele viu que precisava de Deus. Você poderia dizer coisas pesadas, enquanto você está se sentindo bem. Mas quando a morte vier bater na sua porta, você vai mudar de opinião. Você muda de opinião. No decorrer dos meus dias, eu tenho visto muito desses homens, que não se importava em ir à igreja. Não se importava com Deus. Nada que fosse certo. Mas deixe-os entrar em problemas. E o médio dizer, você tem câncer. E ele está devorando você. Eles vão procurar alguém para orar rapidamente. Infelizmente, muitos até são curados. E continuam a vida de incrédulo depois. Eu já vi isso. Aleluia. Diz o profeta. É geralmente em tempo de angústia, de dificuldade, que o homem busca a Deus. Aleluia. Infelizmente, se nós tivéssemos uma vida tranquila, sem problemas, não sei, muitos não estariam aqui. E outra. Quando nós não passamos por aquele tipo de problema, nós realmente tornamos-nos legalistas e nós censuramos os outros que estão passando. Eu não estou passando, está vendo? Como diz assim, eu sou melhor. Eu não tenho problema com meus filhos. Eu não tenho problema isso, eu não tenho problema naquilo. Então, Deus nos permite ter problema para nós ver que nós não somos melhor. Que não há ninguém melhor. Todos nós estamos na mesma viagem. Todos nós estamos no mesmo barco, né? E precisamos do socorro de Deus. Diz o profeta. Deus é tão bom que Ele nos dá isso, sem dinheiro, nossa salvação, sem preço, e nós recusamos. Isso nem mesmo parece uma coisa sensata, não é? Não precisa pagar nada. Isaías disse, vinde, compre, sem dinheiro, sem preço. mas nós relaxamos. Mas a nossa salvação é o mais importante de tudo. é saber que nós estamos salvos. O profeta disse que quando você está salvo, tem o Espírito Santo, você pode até estar de pé descalço, com a roupa velha, com a roupa arrebendada. Hoje, não, eles já andam com a roupa rasgada, eles já compram rasgada já na loja, não é? Eles já estão inaugurando a tribulação. Quando a tribulação vai andar assim, só em trapos, não é? Para ver, assim, pessoas importantes, com a roupa toda rasgada. Eu fico olhando assim, são os inauguradores da tribulação. Deve estar muito perto já, não é? Deve estar por aí, não é? Mas não vão só andar com a roupa rasgada, vão comer lixo, comer qualquer coisa podre, porque não vão ter comida, não é? Vai ser terrível. Segue o profeta dizendo, você vai ter que mendigar cada refeição que comer, ou seja, se dissesse para você, uma comparação que ele está fazendo, ele disse, se alguém dissesse, olha, você tem uma escolha, Deus dissesse, você tem uma escolha, quer ser o rei do mundo por um milhão de anos, e depois morrer e estar perdido, ou então você vai viver 50 anos mendigando. Ele disse, você vai, 50 anos na sua vida, você vai ser um mendigo. Ele disse, mas você vai ser salvo no final. Ele disse, então eu não pensaria em nenhum momento, é isso que eu quero. 50 anos de sofrimento, de batalha, mas salvo. Porque Deus nos criou para ter vida eterna, nos deu vida eterna. o homem se afastou de Deus e perdeu a vida, mas ele nos devolveu através de um parente nosso. como disse aqui o ministro Neville, dizendo, ele pegou um pedacinho dessa terra, embabitou nela e disse, agora, eu redimo a outra terra. Ele é um semelhante a nós. Deus se tornou semelhante a nós, para que todo, todo, mas todo mesmo, o que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Diz o profeta, é uma pena que tenhamos que ser pressionado a certos lugares para aceitar isto. É uma pena, eles dizem, que temos que ser colocados em apertos e dificuldades para aceitar isto, que é de graça. Aleluia. O profeta, então, conta de, ele fala de um rapaz, o profeta diz que ele era, ele tinha 25 anos, e ele era uma espécie de vagabundo. Ele era um rapaz de boa, boa educação, fim dos modos, mas não era um renegado, mas ele não gostava de trabalhar. Pessoa que não gosta de trabalhar tem problema. Ele gostava de ficar vadiando. Com 25 anos, ele não tinha pegado vergonha na cara ainda de trabalhar. o irmão Brando encontrou com ele e perguntou, quando começou isto, rapaz, ele disse, há uns 25 anos, quer dizer, a vida toda, perguntei, onde você está indo? Declarou, eu não estou indo para nenhum lugar. Interroguei, e então, de onde você veio? Respondeu, não sei, de nenhum lugar. Perguntei, quanto tempo você espera ficar assim? Não sei. porque Deus nos deu capacidade para reagir, tomar decisões. Deus nos fez, porque tem coisa que não é Deus que vai fazer, Deus mandou plantar, e se você plantar, você colhe, e mandou cuidar do que você planta. Então, muitas vezes, perdemos porque não plantamos, o plantamos e não cuidamos do que plantamos. não é? Então, ali estava ele e ele saiu. O profeta disse, um cristão precisa ter ambições, ter desejo, lutar pela vida, chegar em algum lugar. E ele, o profeta disse que ele estava andando, foi em uns lugares, lá numa floresta onde o humano acostumava a gastar, e havia uns trabalhadores lá, que trabalhavam, cortando madeiras lá, e viviam em barracas, ficavam ali quando trabalhavam, e ele foi pedir um serviço. Foi a primeira vez na vida, eu creio, arrumar um serviço. Mas eles arrumaram um serviço de ajudante e cozinheiro de uma senhora idosa. Você já conhece a passagem, mas alguns talvez não ouviram, não é? Mas é importante ver que Deus tupõe. Nós estamos falando de aperto. Enquanto ele estava ali ajudando, trabalhava e dormia dentro daquela barraca, o profeta disse, só tinha uma lona que separava os lugares para dormir, e a velha cozinheira, uma senhora de couro, estava ali, perto deles, do outro lado, só tinha uma lona que separava. e uma noite veio uma tempestade terrível, daquelas que dá nos Estados Unidos, já tem dado por aqui também, algumas parecidas, e ele disse que escutou os homens ali fora falando assim, pode ser que amanhã vamos arrumar um refúgio, vamos achar algum lugar, porque pode ser que amanhã nós vamos estar todos mortos. Ele disse que os relâmpagos eram um em cima do outro, assim, uma atrás da outra e vindo, e de repente ele viu que alguém batia na lona e disse, filho, passa para lá de cá, eu tenho uma lanterna aqui, aleluia. Não era só a lanterna da luz natural, ela tinha luz também. Ele entrou ali e ela disse, filho, você é um cristão? Ele disse, eu não sou, você sabe orar? Ele disse, eu não sei, é melhor você começar a orar, porque pode ser que nós não vamos sair vivos daqui. E disse que ele tentava orar e não conseguia. Vinha mais um galho de madeira cair em cima da barraca, mais um vento para se arrancar tudo e ele, mais um raio caía por ali. Ele prometeu para Deus, senhor, se me deixar sair vivo daqui, eu vou achar um lugar melhor para orar. Ele procurou o irmão Brando e disse que no meio do cascalho, ele disse, irmão Brando, eu quero aceitar Jesus aqui agora. Não quero esperar outra tempestade. Aleluia. Estamos falando, socorro no tempo de angústia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do senhor. Então, o profeta diz, é correto você vir a Deus enquanto você está bem e também está bem no seu juízo. Sua mente pode pensar juízo perfeito quando tudo está calmo, é melhor você vir ao senhor. Amém? Não espere o médico dizer, olha, já não dá para fazer mais nada. Não espere. Vem enquanto você está bem. Porque eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que foi falar com um homem que estava com câncer, pregou para ele e ele aceitou Jesus e disse que ele ficou tão feliz que os parentes disseram que antes dele morrer, tem uma coisa que aconteceu há pouco, né? Antes de ele morrer, ele riu por duas horas, feliz. Ele disse, eu não vou conseguir me batizar em nome do senhor Jesus Cristo, mas eu quero que meu filho se batize. aleluia. É? Então, quando você tem tempo para pensar e vir sensatamente e sobriamente, essa é a hora de vir a Deus. Pois então, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Ele disse que ele nunca esquecerei, ele disse, nunca esquecerei como aquela velha santa tão reverentemente pôde orar e ela orava tão suave e calmamente enquanto galhos de madeira caíssemos da barraca, raios caíam por ali e ela orava tranquilamente. Aleluia! Enquanto aquela tempestade estava acontecendo, é algo muito significativo conhecer a Deus estar pronto para ele quando ele vier. Ele é o socorro bem presente da angústia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele tornou-se rei, cresceu na sua vida, ele tinha sido um jovem simples que Deus abençoou, ele cuidava das ovelhas do seu pai, da família, depois ele matou aquele gigante e ele foi ficando famoso e foi Deus abençoando, mas às vezes há uma tendência de sermos abençoados e então relaxarmos e pôr a perder as bênçãos de Deus. Houve um dia em que o exército de Israel estava na guerra e Davi estava no palácio tranquilo, espiando a vizinha lá do outro lado, né? A mulher de Urias, um soldado que estava na guerra e terminou caindo, porque ele estava fora do lugar, ele devia estar lá junto comandando o exército. E o resultado, parece que nada aconteceu, estava tudo bem, ele era o rei, então o profeta Samuel chegou para ele e fez uma parábola para ele, disse, rei, deixa eu contar uma parábola para o senhor, para ti. ele disse, tinha dois homens, um muito pobre, só tinha uma ovelhinha, mas ele amava muito aquela ovelhinha, o outro tinha um campo cheio de ovelha, muito grande, mas aquele que tinha só uma, ele gostava muito da sua ovelhinha, até dormia na cama com ele, e ele disse, agora aquele homem rico, com muitas ovelhas, milhares de ovelhas, chegou uns visitantes e ele foi e pegou a ovelha do vizinho, do pobre homem e matou. O que você acha que deve acontecer com esse homem? Davi sentado no trono disse, esse homem deve morrer. o profeta olhou para ele e disse, mas eu gorei a Deus para que você não morra. Esse homem é você. Você não vai morrer, mas Deus não vai retirar a espada da tua casa. o pecado traz consequências. Houve muitos problemas na família de Davi. Até irmãos matando irmãos, irmãos desrespeitando irmãs e assim por diante. há uma consequência. Ele abriu a porta para isso. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios no capítulo 3 e o que quer do verso 12 em diante que alguns que as obras não são perfeitas eles não vão às suas obras sua casa é feita de palha de madeira de feno não é de prata e ouro então o fogo vem e queima todavia ele disse o tal será salvo pelo fogo e perderá terá perdas perde galardão coisa que não precisaria ter perdido mas porque ele relaxou ele não cuidou da sua construção não teve obras se é um filho de alguma maneira o profeta diz nem que ele tenha que te pôr numa cama e você só olha pra cima ele vai te colocar ali pra falar contigo mas ele vai te salvar porque se é filho ele corrige ele não corrige o mundo o mundo vai ter o seu juízo no final mas os filhos são corrigidos agora então veja ele disse agora Jacó o nome já quer dizer suplantador enganador trapaceiro ele mas ele era um predestinado na verdade ele nasceu era um gêmeo com seu irmão Isaú mas Isaú Isaú nasceu um pouquinho antes nasceu na frente e então Isaú tinha o direito à primogenitura ele fez tudo para conseguir mesmo de maneiras escusas enganou seu pai a mãe apoiou ele você nunca deve apoiar o errado claro que ali teve tudo um programa Deus o permitiu mas há uma tendência deixa eu abrir um parênteses aqui você vê um problema entre duas famílias você fala com uma tem razão 100% fala com os parentes daquela família aquela pessoa tem toda a razão fala com a outra família também o outro lado tem toda a razão algo está mal falta discernimento você viu aquele ditado que onde um não quer dois não brigam se é um problema entre um casal você vai ver que o problema não é só com um o problema às vezes está com os dois às vezes alguém ajudou a levar cooperou naquilo ali então tenha cuidado quando você dá o seu veredito quando você diz ah isso é assim pense é muito difícil nós ter isenção para julgar quando é sangue nosso você precisa muito do espírito santo porque você julga segundo a carne porque você quer olhar o lado é a tendência humana mas não deve ser assim devemos julgar da mesma maneira como qualquer outra pessoa veja o que é certo e o que não é porque é assim que Deus julga Deus não é parcial Deus é imparcial você apoia hoje o seu filho ou a sua filha errado o seu irmão sua irmã amanhã eles vão estar cobrando de ti porque você apoiou ele no erro você deu uma mãozinha para ele ficar no erro ou fazer a coisa errada aí você vai ter vai ouvir depois pois é não precisava ser assim isso acontece toda hora casais se separam hoje fazem o divórcio brigam vão para para a lei para a Maria da Penha os parentes se envolvem ficam até meio inimigos é daqui uns dias estão juntos e com a cara virada para os parentes que tentaram ajudar entre aspas eu tenho visto isso acontece essas coisas então tenha muito cuidado em você apoiar algo em você dizer isto é assim você tem que ficar no meio sem favorecer nenhum lado e ver o melhor porque nunca o melhor é um casal se separar parece bom hoje parece ser uma solução amanhã vai ver as consequências amanhã você vai pagar um preço caro daquilo então tenha cuidado então a mãe de a mãe de Jacó deu uma mãozinha o Isaac já estava velho cego ele tinha que chegou a hora da benção da primogênitura ela disse filho pode deixar eu faço uma roupinha para ti perto de uma ovelhinha você vai parecer os braços de Isaú porque ele era peludo e a benção tinha que ser para Isaú mas a benção tinha que ser abençoado pelo pai deixa eu dizer outra coisa para os jovens como cristãos nunca entre num casamento que teus pais não possam abençoar o casamento eu já vi bastante disso de casamento que os pais tentaram impedir e eles foram e casaram e tiveram sérias consequências muito sério e podia ter sido evitado se tivesse escutado o conselho dos seus pais então essa é a realidade eu já vivi bastante e como pastor há mais de 40 anos tenho visto isto tenha realmente muito cuidado tenha a benção mas a benção da maneira correta então Jacó já tinha negociado aquele tipo de crente trapaceiro que vê o seu irmão em problemas assim agora eu posso comprar o carro dele pela metade do preço porque ele está apertado em vez de dar uma mãozinha para o irmão ele disse não o carro vale 10 mas eu só te pago 5 quer 5? estou dando uma comparação e assim assim fez Jacó com o seu irmão Isaú Isaú tinha ido caçar para dar comida para o pai porque na verdade quem era responsável ainda que não era um predestinado mas era o responsável que cuidava do pai era Isaú Jacó era aquele tipo que ficava agarrado como diz o profeta na barra da ceia da mãe Isaú estava caçando para conseguir carne para alimentar o pai fazer um bom guisado lá para o pai que estava velhinho mas não conseguiu nada chegou em casa com fome desmaiando você sabe que uma pessoa uma pessoa tem uma queda de glicose pode morrer é o que Isaú diz Isaú chegou imagina Jacó tinha preparado um guisado lá com lentilho uma coisa bem cheirosa mesmo chegou a me dar um pouco da tua comida ele disse eu te dou mas tu tem que me passar para mim o direito da primogenitura renunciar a primogenitura para mim ele disse que me adianta a primogenitura estou morrendo de fome e ele deu a comida e ficou com o direito mas tinha que ter a benção de Isaac resultado lá chegou oh pai trouxe lá a comida para o pai eu quero a tua benção mas quem é mas parece que ele disse parece que estou ouvindo a voz de Jacó sabe que um pai não se engana parece que a voz de Jacó mas os braços de Isaú enganam mas não eu sou teu filho Isaú que é isso pai abençoou logo depois chegou Isaú mas como não tinha jeito agora já tinha abençoado mas aquilo não deu muito certo e ele teve que fugir fugir correu foi para longe lá encontrou as suas esposas casou também enganou o sogro ficou rico mas enganando o sogro não vou entrar nos detalhes que vocês que a Bíblia conhecem depois o sogro também estava atrás dele porque ele tinha tinha feito algo errado com ele e ele queria retornar para casa para sua origem mas também tinha problema você sabe a pessoa começa foge daqui deixa um negocinho aqui sem acertar deixa outro ali e vai aqui tem um probleminha aqui daqui a pouco ele não sabe onde ir mais aonde ele for tem problema se eu for para lá eu deixei aquelas contas lá sem pagar se eu for aqui tem um mas o problema de Jacó era sério o sogro estava atrás dele e o irmão estava na frente para matá-lo vindo ao encontro dele para matar com o exército ele mandou presente para o seu irmão mandou sobrinho nada resolveu e agora agora eu tenho que ter um encontro com Deus deixou família deixou tudo e desceu para o Val de Jaboque vocês conhecem a passagem não é? lutou a noite toda não foi uma oraçãozinha de 10, 15 minutos não a noite toda já estava amanhecendo o dia a estrela da alva estava vindo o anjo disse Jacó eu tenho que ir eu tenho que ser abençoado ele sabia que ele era ainda Jacó aí então ele foi mudado ainda que se ficou manco não foi fácil a mudança ficou ao rengo de uma perna a luta com Deus foi séria mas abençoado já não era mais Jacó agora era Israel era um príncipe com Deus oh glória a Deus diz o profeta há muitos cristãos essa noite cristãos professos que estão se enganando em relação a coisa que estão confessando ser a morte virá rastejando pela porta um dia desses e que você fará se os cristãos considerassem seus caminhos e se dirigisse a oração e ao arrependimento seriam diferentes o mundo seria diferente a igreja seria diferente se nós fôssemos a oração faça um inventário de sua vida como você está vivendo diz o profeta aleluia diz o profeta irmão e irmã nesta noite é hora do galo cantar novamente para nós para nos fazer acordar e considerar nossos caminhos a maneira que estamos tratando o senhor jesus na nossa vida nesta era moderna religiões falsas polidas é tempo de considerar nossos caminhos e voltar ao velho caminho no qual jesus cristo trilhou amém eu me pergunto se muitas pessoas aqui e ouvintes nessa noite não enganar o seu vizinho um pouquinho fazendo algum negocinho desonesto e muitos de vocês retém a parte que é de deus creio que não é o caso de vocês gasto por aí o dízimo vê põe gasolina no carro alguma coisa assim quando pertence a casa de deus é seu dever solene entregá-lo considere-os os seus caminhos aleluia glórias a deus então diz o profeta e ele então se refere também àquele caos que o que ficou ali como exemplo para nós quando ele mentiu para aquele advogado o diz para a sua esposa mentir diz para ela quando o advogado estava naquela problema que queriam queriam e ele pagou terminou pagando os irmãos ajudaram e ele pagou os impostos das ofertas que ele ganhava para as campanhas e gastava nas campanhas e quiseram o governo quis cobrar provou para eles que ele não devia mas terminou pagando então ele disse que ele depois disso foi orar para aquela criança e deus disse tu não estás em condição de orar ele disse por favor espere aqui eu vou acertar algo e depois eu venho orar pela criança ele foi lá no advogado confessou que ele tinha mentido e feito a sua esposa mentir o advogado colocou a mão sobre o ombro dele e disse oh eu já crio no senhor mas eu creio mais agora ainda mas ele não ficou satisfeito ele foi para a caverna orou lá quase o dia todo saiu de tardezinha e ficou ali na frente da caverna é um morro assim tem matas ali eu vi de longe não cheguei ao lugar da caverna na beira do rio ali tem um rio antes ficou olhando e ele disse senhor um dia o senhor se escondeu Moisés na fenda da rocha e passou diante dele o senhor podia me mostrar algo se eu estou perdoado ele disse que um vento desceu por aquela costa toda e quase quebrava as árvores ele sabia que estava perdoado a coisa melhor que você tem é saber que você está perdoado que você está bem com Deus que realmente você está em comunhão com Deus já estou encerrando diz o profeta esse é o problema hoje com a igreja cristã não podemos fazer nada é porque nossos corações estão nos condenando no pecado ele cita João capítulo 1 João capítulo 3 verso 21 se o nosso coração não nos condena então nós temos paz para com Deus aleluia então ele disse não conseguimos não me é difícil dizer isto melhor não é mas é a verdade essa é a verdade é a maneira de ser de ser verdadeiro em tudo sejamos verdadeiros em tudo entregamos ao senhor nós não estamos irmãos jovens moças rapazes homens de meia idade mulheres nós não estamos aqui brincando de um clube religioso que nos reunimos temos alguns pagamos algumas taxas ali e fazemos parte do clube não nós estamos lutando cada dia para estar em comunhão com a senhora busque o Espírito Santo o Espírito Santo te guiará cuide da sua vida cuide do seu testemunho nós estamos vivendo em Sodoma nós estamos vivendo em Sodoma o mundo virou numa Sodoma as coisas certas se tornaram feias e as coisas erradas se tornaram bonitas como é que uma jovem uma mulher põe roupas mostrando suas pernas ensacada dentro de um pedaço de pano mostrando todas as formas do corpo e sai por aí o profeta diz você vai responder por adultério e acha que isso depois bota uma roupa mais ou menos e vem para a igreja então você tem que aparecer lá fora o mundo tem que ver quem você é porque lá no mundo você parece com o mundo dentro da igreja então quer se parecer com o cristão cuide da sua alma cuide da sua alma é a sua alma que está em jogo como é que podemos viver uma vida hipócrita e pensar que ter comunhão com Deus por isso sua vida fica vazia por isso não há mesmo nem prazer de servir a Deus apenas temos um conhecimento intelectual é certo somos salvos pela graça não é as obras que nos salva mas a graça produz obras Paulo disse em Romano 6 permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante de modo nenhum ele disse se estamos mortos para o pecado como é que nós vamos viver ainda nele que Deus nos ajude estamos vivendo os momentos de encerramento quando a qualquer momento o rapto se dará e os que ficam não saberão somente depois quando vir a tribulação como lemos nesta manhã aqui pessoas vão dizer mas Elias não devia estar aqui não tinha acontecer isso como é que já começou a tribulação e nós ainda estamos aqui o profeta disse se eu virá a voz dizer já veio você não soube é você com Deus é você com Deus é uma entrega total Deus tem te feito crer nessa mensagem crer no sétimo anjo crer no Elias então porque ele viu algo em você mas não jogue fora essa pérola não jogue fora essa bênção que Deus te deu da salvação da vida eterna que Deus nos ajude vamos nos colocar de pé eu gostaria de cantar esse hino 85 tem que começar pelo altar da maior oh aleluia tem tem que começar pelo altar tem que começar pelo altar fogo santo pode o nosso Deus mandar mas tem que começar pelo altar tem que começar pelo altar fogo santo pode o nosso Deus mandar mas tem que começar pelo altar se o nosso holocausto agrada a Deus sua glória vamos contemplar sobe os louvores para os céus e desce o fogo santo no lugar no monte carmelo estava Elias para ver o fogo do céu queimar mas antes de tudo ele queria tem que estar em ordem o nosso altar tem que começar pelo altar tem que começar pelo altar fogo santo pode o nosso Deus mandar mas tem que começar pelo altar se o altar da vida está indecente como poderá o fogo queimar se é lenha verde espiritualmente o muito que faz é fumaçar não importa a nossa posição dentro da igreja ou no lar onde estivermos meus irmãos tem que estar em ordem o nosso altar tem que começar pelo altar tem que começar pelo altar fogo santo pode o nosso Deus mandar mas tem que começar pelo altar fogo santo pode o nosso Deus mandar mas tem que começar pelo altar crenemos nossas cabeças na presença do senhor pense um pouquinho na sua vida como está adiando o senhor como nós lemos que precisamos discernir o corpo do senhor lemos ali para a santa ceia paulo disse que aquele se nós não discernir o corpo do senhor tomamos a ceia indignamente tomamos para nossa própria condenação bem alguém disse mas eu nem estou tomando a ceia mas também disse que se nós não tomamos nós estamos condenados nós estamos dizendo que estamos perdidos como você pode se considerar um perdido uma perdida quando você crê na palavra quando você crê no sacrifício de Cristo mas uma coisa nós temos que fazer é como um pregador pregando sobre a graça de Deus o outro diz para ele o que que alguém tem que fazer então você não precisa fazer nada ser salvo por graça ele disse não você tem que fazer uma coisa você tem que crer e entregar sua vida ao senhor você tem que crer e entregar sua vida ao senhor não tem obra que você possa fazer para te salvar as obras são de Cristo em sua vida tem que ser ele em sua vida você não pode enfiar penas de pomba num corvo ele pode ter pena de pomba mas lá por dentro ainda é corvo agora se você trocar a natureza dele colocar de pomba ele vai agir como pomba não comerá mais carniça porque ele não vai suportar a carniça aleluia se você quer se lembrar nessa oração se você quer tomar decisão diante do senhor levante sua mão onde você está seja aqui o mesmo na internet Deus vê a tua mão Deus vê a tua decisão faça uma entrega deixa o senhor tomar o controle da tua vida diga senhor eu estou aqui diante de ti me ajuda não 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 quero esperar estar em angústia para te buscar eu quero te buscar agora enquanto ainda eu estou bem a minha mente está bem meu cérebro está bem eu posso pensar corretamente então você pode tomar decisões firmes pelo senhor oremos pai celestial o senhor conhece a intenção desse filho dessa filha que tem levantado sua mão para ti o senhor sabe o porquê também e o senhor conhece o desejo do coração de cada um pai que o senhor estenda tua mão e os ajude seja aqui na igreja como também aqueles que estão lá na internet que o senhor os ajude e socorra essa vida pai que clama dentro de ti e deseja te servir mas muitas vezes está amarrado por cordas laços do mundo que o prende que o senhor liberte completamente faça-os completamente livres pai eles estão entregues nas tuas mãos pai sela com teu espírito tira a influência do mundo tira a natureza desse mundo e coloca a natureza dos céus dentro dessa vida pai no nome de Jesus eu oro e os encomendo nas tuas mãos pai eu oro por essa igreja agora senhor que vamos chegar para a ceia do senhor estaremos testemunhando ao comer do pão e tomar do cálice que nós comemos toda a palavra e que nossos pecados estão todos sobre o sangue em nome de Jesus é que oramos e os encomendamos a ti pai sobre a tua graça o senhor nos chamou um dia o senhor alumiou como aquela senhora de cor disse para aquele jovem entra aqui eu tenho uma pequena luz aqui eu tenho uma lanterna o senhor nos mostrou uma pequena luz um dia mas a luz vai aumentando a medida que nos aproximamos oh em nome do senhor Jesus que o senhor ajude cada um dos teus filhos os entregamos a ti pai confiando inteiramente na graça e misericórdia de nosso pai celestial no nome do senhor no nome do senhor jesus estão sobre o teu sangue pai eles têm confessado eles têm falado contigo que eles têm renunciado os seus erros e pedido graça e misericórdia no nome de jesus é que oramos e os entregamos a ti pai em nome de nosso salvador jesus cristo em nome do senhor jesus jesus